A zona sul da capital piauiense viveu momentos de confraternização. Em campo, os jogadores que fizeram a história do futebol piauiense estiveram dando um brilho a mais. Estamos aqui para fazer um jogo normal, jogar, se divertir, não importa a vitória. O importante é que a gente faça um bom jogo e termine todo mundo bem. A gente vem sempre mantendo essa tradição, com ex-atletas, com pessoas que militam dentro do esporte, com desportistas. Esse clãs que envolveu nos bairros Saci e Parque Piauí acontece desde 1993, portanto, 20 anos. E por eles, grandes jogadores já passaram. Manel Brasil, Baé, Derivaldo, como até hoje ainda tem o Sima que joga, Carlin Mussum, Carlin Calcaia, Bitônio. Tem gente como o Maninho, como o próprio Sima que estão aqui hoje, você sabe que eles continuam tendo muita técnica. Sem muito vigor físico, mas como eles têm muito conhecimento técnico, sabem jogar tocando a bola. E por falar em tradição, o árbitro peruano é conhecido do futebol amador e desde o início que faz parte desta festa. Isso é uma coisa tão gostosa que a gente já se sente prazer de estar trabalhando entre esse pessoal tão querido e tão amigo como eles são. Com contribuição ou não, o certo é que os jogadores participam desta festa jogando com o maior prazer. Estou aqui pra comemorar durante o acontecido do ano, pra que a gente possa fechar com chave de ouro o ano aqui no jogo do Saci. Rever os amigos, né? Isso é a melhor coisa possível que a gente possa acontecer. Pra mim é muito gratificante. Eu estou muito feliz em estar jogando ao lado contra eles. Em 2012 o jogo aconteceu no Campo do Saci. Agora em 2013 está acontecendo no Parque Piauí. 30 jogadores são convidados e a contribuição é de 30 reais. Mas para esses atletas, o que menos importa é a contribuição e sim fazer parte desta festa. É mais um ano que a gente trabalha aqui, junto a todo o pessoal. É bonito aqui pra participar. E aí Obrigado.